Eu sei, é quase agosto, mas eu ainda preciso falar com vocês sobre as leituras de junho. Top? Olá, pessoal, como vocês estão? Tava com saudade de gravar aqui pra vocês, nesse estilo de papo descontraído que eu costumo fazer no YouTube. Eu tenho falhado muito com vocês, então eu já peço muita desculpa. Quero tentar retomar o ritmo que eu tava conseguindo de um vídeo novo por mês e voltar a colocar os shorts às quintas-feiras, retomando alguns conteúdos que eu produzi pro Instagram e pro TikTok que não vieram pra cá porque o formato ainda não era compatível. Então, pra começar, a gente precisa falar das pendências. E eu não falei com vocês sobre as leituras que eu fiz em junho. E é isso que eu trago aqui pra vocês agora. O primeiro livro foi o primeiro livro da parceria com a Carambaia. É a primeira vez que a Carambaia faz essa parceria, é a primeira vez que eu participo e entro. E o primeiro livro que eu pedi pra ler foi o Virgindade Inútil, novela de uma revoltada, da Aricília Nogueira Cobra. A Aricília é uma feminista eugênica contra a ideia de conceder às trabalhadoras sexuais direitos e mesmo que permitir que essa profissão se desenrole no Brasil. E aqui, nesse livro, a gente tem a única obra de ficção da Aricília, que basicamente é uma sátira do Brasil e desse sistema patriarcal, todos convertidos em uma nação chamada Bocolande. Então, a gente tem a protagonista que trafega por esse espaço, muito numa percepção atual da própria classe social. Então, ela não tem condições de fornecer um dote pra esse futuro companheiro de vida. E ela acaba questionando, então, todo o funcionamento da sociedade patriarcal a partir desse momento. Ela vai fugir de casa, ela vai morar, sim, num bordel. E várias dessas coisas encontram sombras e respectivas notas biográficas na vida da autora. Isso é muito bem explorado no post-fácil aqui desse livro. Inclusive, o livro, ele é curtinho e metade dele é texto extra. Então, acho que o trabalho que a Carambaia fez aqui, realmente, de coletar esse material, é bem admirável, gostei bastante da edição. E a gente vai perceber que, na verdade, a história da Ercília, ela é cheia de lacunas. A gente não sabe muito o que aconteceu com ela. E que, talvez, a gente caia numa ingenuidade de comparar essa relação vida e obra. Mas, no caso da Ercília, parece, me parece, que elas estão muito, muito próximas de verdade. Porque essa protagonista, Cláudia, faz as mesmas reivindicações políticas que a Ercília. E ela vive coisas muito parecidas com a Ercília. Então, parece uma obra autoficcional, ainda que ela não se declare de tal forma. Eu gostei bastante da experiência de ler esse livro. Mas, eu acho que é importante dizer que ela vai, sim, repetir alguns estereótipos físicos da nossa sociedade. Vai falar de questões de questão estética. Ela vai ser um pouco etarista. Ela vai ser racista. Ela vai falar mal de mulheres que não são... Ela vai falar tanto mal das que casam quanto das prostitutas. Mas, ela vai ficar muito nessa cola das trabalhadoras sexuais pra fazer críticas. Então, eu sempre acho bom colocar isso. Porque algumas pessoas não conseguem ultrapassar isso pra fazer uma leitura proveitosa. Outras conseguem. E as que conseguem, eu recomendo bastante esse livro. Inclusive, saiu o textinho dele lá no Instagram, caso vocês queiram ver. Depois, eu acabei indo na feira da 451. Quem me encontrou por lá, viu, né? Eu fiquei de livreira por um dia no stand da Fósforo. No stand, especificamente, do Círculo de Poemas. Vendi alguns livros pra vocês. Foi uma delícia. Comentem aqui embaixo se vocês estão vendo esse vídeo. E se vocês me viram no stand da Fósforo. Foi muito emocionante poder fazer esse encontro com vocês. E ver a quantidade de pessoas que estavam ali pra falar de poesia comigo. Foi algo que me tocou muito porque eu sei da dificuldade que é fazer poesia, viver de poesia, vender poesia no Brasil e no mundo, né? E aí, um dos participantes ali da mesa era o Jericho Brown. Eu fui depois, na segunda-feira, no lançamento do livro dele pra pegar esse autógrafo. Então, tem tradução da Stephanie Borges e a Stephanie estava lá. O Jericho Brown é um autor que ganhou o Pulitzer com esse livro. E ele tem uma escrita profundamente... Eu não sei qual é o adjetivo, mas é uma poesia que entra embaixo da nossa pele, sabe? E nos faz arrepiar com o que ele tá propondo. Essa edição aqui, da Círculo de Poemas, pode ser comprada lá no site do Círculo mesmo, né? É uma coedição com a Intrafósforo e a Luna Park. E se vocês quiserem assinar qualquer plano, tem o cupom BARBÁRIO UNDERLINE15, que vocês ganham 15%. E falar de poesia, muitas vezes, é difícil. Então, eu queria ler um poema do Jericho Brown aqui. E aí, vocês sintam o que tem que sentir e leiam caso sintam o ouvido usar. Esse aqui é um dos que ele leu presencialmente. Chama Um Jovem. Parado juntos na calçada, meu filho e eu. Os vizinhos dizem que temos a mesma cara, mas sei que ele é melhor do que eu. Quando outras crianças partem pra cima da minha filha, ele avança como um irmão na intenção de derrubá-las. Ele é um guarda-costas no playground. Ele não se afasta dela. Espanta qualquer inimigo, abala a todas e me deixa perplexo. Nunca lutei por muito. Acalmei minha filha quando podia ninar minha filha. Meu filho pavonei em volta dela. Ele não terá que curar uma menina que não libertará. Eles são tão pequenos e eu sou moço ainda. Nele vive minha raiva negra que fracassou. Eles brincam. Ele ainda não está encarcerado. Na conversa com a Stephanie Borges, o Jericho Brown respondeu uma pergunta dela afirmando que esse livro é um livro sobre o amor à negritude, sobre os laços negros. E eu acho que isso fica muito evidente nesse poema e em tantos outros. Ele vai permear essa ideia da negritude por vários prismas, por vários tipos de relação. E em todos eles você sai com a sensação de ter levado um soco na boca do estômago e ao mesmo tempo a sensação de precisar desse soco na boca do estômago. Então eu recomendo muitíssimo a tradição do Jericho Brown. Ai gente, eu estou meio emocionada aqui agora lendo. Preciso dar uma animada agora para continuar falando. Eu tenho dado por último esse livro. Aí eu li com as apoiadoras do Catarse, esse livro aqui da Fósforo também. Psiconautas, Viagens com a Ciência Psicodélica Brasileira, do Marcelo Leite. O Marcelo Leite é um jornalista que trabalha com divulgação científica e ele fala bastante, acompanha bastante a questão do uso de drogas de forma medicinal ou... Ai, como é que fala? Quando é só para se divertir? Por entretenimento, não sei. Esqueci a palavra. E aí ele vai aqui nesse livro falar de, se eu não me engano, cinco drogas que são psicodélicas. Ele parte primeiro da ideia de falar das pesquisas mais recentes a respeito dessas drogas. E ao final ele experimenta todas elas e ele relata como foi a sua experiência com essas drogas. O que é interessante desse livro é que o Marcelo não é uma pessoa alarmista com relação às drogas e também nem tem um olhar messiânico com relação a elas. Eu sinto que ele tem um pé muito no chão e ele tem uma facilidade de explicar as coisas para a gente que fazem com que a gente desmistifique esse grande tabu das drogas. E acho que o fato de ele relatar as experiências individuais dele também serve muito a esse propósito. E por isso eu adorei. Eu gosto muito de vários livros, eu já li bastante coisa sobre uso de drogas e sobre regulamentação, sobre segurança pública que estão no entorno ali da questão das drogas, do tráfico, etc. E esse com certeza é um dos meus favoritos. Então fica essa super recomendação. Depois eu fui convidada pela editora incompleta a fazer uma mesa lá no Memorial da América Latina sobre 98 segundos sem sombra da Giovana Ribeiro. Essa edição aqui tem tradução da Raquel do Marco Pedrão e teve uma adaptação para o cinema em 2021. Para quem está se recordando desse nome, da autora boliviana, eu já li dela aqui, já resenhei, inclusive amo muito. Terra Fresca da Sua Tumba, que é um livro de contos. Nesse romance eu acho que a Giovana se distancia e se aproxima desse livro de contos de diferentes formas. Então ela tem uma protagonista, uma garota, que está ali naquele momento de descoberta da vida e está se relacionando com as pessoas ao seu redor de uma forma transicional, digamos, né? Aquela perda da inocência da infância, algumas descobertas da vida adulta. E ela faz tudo isso relatando no seu diário. A gente tem essa subjetividade da criança que anota, mas que quer ser vista, então provavelmente quer ser lida. A gente tem todas as dificuldades que ela tem de convivência com os pais. A paixão que ela tem pela própria avó, que é uma das minhas personagens favoritas da literatura e que protagoniza aqui uma das cenas que mais me emocionou. E a gente vai ter essa relação dessa garota, tentando se entender, entender o seu lugar no mundo de uma forma que é muito gostosa de ler, mas muitas vezes dolorosa porque a gente se identifica. Muitas vezes alegre porque a gente também se identifica com as partes boas, com aqueles erros que a gente sabe que deu, mas que nos levaram a coisas boas depois. Então é o tipo de livro que eu recomendo, assim, pra praticamente todo mundo. Porque eu acho que é sempre possível tirar dele, pro bem e pro mal, coisas que refletem em nós mesmos, sabe? Acho que esse é o melhor tipo de literatura. Depois eu acabei vendo a peça que chamava Vista, que tava passando no Sesc. E aí eu decidi pegar o livro que inspirou esta peça, que é Vista chinesa, da Tatiana Salenlevy. Esse livro aqui, ele foi finalizado, se não me engano, do Jabuti. E eu já conhecia a escritora porque falou muito bem do romance A Chave da Casa, que ela escreveu há alguns anos. Porém, entretanto, todavia, inclusive eu preciso até comentar que o Luiz Moura, que acompanha o canal, me enviou esse livro. E uma semana antes eu li outro livro, que eu já vou falar, é o próximo aqui. E durante o lançamento desse livro, a autora falou pra mim, nossa, eu amo a Vista chinesa da Tatiana Salenlevy. Mas não foi um livro que funcionou tão bem pra mim. E por que isso? A gente acompanha aqui a história de uma protagonista, que logo no começo tem uma reunião adiada ou adiantada, e ela decide correr numa região ali do Rio de Janeiro, que é a Vista chinesa, e ela acaba sendo violentada sexualmente. E a partir daí ela entra naquele looping de pensar sobre a violência e de tentar entender de que forma essa violência impacta ela no presente, no futuro, e de se enxergar por esse prisma de violentada. Nesse sentido, eu acho que a Tatiana Salenlevy é muito incrível em passar pra gente esse pensamento confuso, essas dúvidas sobre si própria, essa questão da pressão da família em fazer o BO, da delegacia, e eu tenho uma resposta exata. A questão pra mim é que a Tatiana coloca aqui uma protagonista que é de classe alta, e que muitas vezes a forma como essa protagonista tem de resolver algumas coisas, nos parece fútil, porque é distante da nossa realidade. Eu falei bastante disso lá no Instagram, inclusive, porque muita gente falou pra mim, meu, eu quero muito saber o que você achou, porque eu não consegui explicar. Porque muitas pessoas sentiram isso. Conseguiram ter empatia e entender a violência que essa mulher sofreu, mas ao mesmo tempo ficarem completamente desapegados dela em outros momentos do livro. E eu acho que essa complexidade, ela é interessante, e ela é verossímil dentro da construção de personagem que a Tatiana faz, mas é o tipo de coisa que me perdia da leitura. Porque às vezes você não gosta de um personagem, mas você continua imeros na literatura. Aqui, eu sentia que a Tatiana me perdia, que eu saía do livro, sabe? Porque me incomodava de uma forma que não era... Eu não conseguia aproveitar dentro daquela experiência literária. Então, foi um livro que eu gostei um pouco menos do que eu gostaria. E aí, dá sempre bom comentar que no final a Tatiana faz um post-fácil em que ela revela pra gente a pessoa que foi, então, a referência dela pra essa personagem, é uma pessoa famosa, conhecida. E eu acho que o fato dessa mulher estar com o seu nome colocado ali, ainda que seja por um desejo seu, dificulta o debate acerca dessa obra sem que a gente se sinta falando do caso em si e não do livro escrito em cima dele. Então, eu acho que isso acaba interditando o debate, acaba sendo muito pouco proveitoso do ponto de vista literário. Apesar de eu entender qual é a questão pra essa mulher, por que ela quis estar aqui, por que ela quis expressar esse livro, por que ela quis colocar o nome dela, né? Então, pra debates políticos e sociais, eu acho muito interessante, acho potencialmente importante, sim. Mas eu acho que acaba interditando em outras áreas. E talvez a cultura como esse meio de atravessar áreas de interesse seja perdida aí também. Então, é um livro que eu queria ter gostado, mas infelizmente não foi tudo isso pra mim. E o livro que eu tava na live, e aí a autora falou que eu gostava muito de vista chinesa, foi então O Lugar das Árvores Tristes, da Lênia Rufino. Esse livro eu fiz o lançamento aqui no canal do YouTube, então vocês podem dar uma olhadinha aqui no card e assistir a conversa que eu tive com a Lênia. Essa aqui é a estreia dela, a Lênia é uma autora portuguesa, publicada aqui no Brasil pela Iman Editorial. Foi muito gostoso fazer essa parceria com a Iman, eu fiquei bastante feliz com o resultado. E o livro é muito perspicaz. Ele me lembrou um pouquinho A Maldição das Flores, que eu li, mas esse ano também foi uma publi. Então, se você gostou de A Maldição das Flores, considere ler esse livro aqui. Eu acho que ele tem uma poesia muito bonita e ainda assim uma mensagem muito clara. A gente acompanha uma garota que é fascinada por percorrer os cemitérios, esse lugar das árvores tristes. Ela vai vendo a causa da morte, ela vai relacionando quem são os parentes de quem. E ela encontra uma senhora ali que não sabe do que morreu. Ela começa a perguntar pela cidade, ninguém quer dizer pra ela, é uma cidade pequena, no Alentejo, português. E ela começa a investigar e ela acaba descobrindo, então, o passado da própria família dela. E nessa investigação, no passado da família dela, a gente vai ter um padre, por exemplo, da igreja, que comete crimes e comete violências porque tá naquele afã, tá naquela soberba de quem tem poder em pequenos espaços. A gente vai ter um debate sobre a potência das mulheres, sobre o direito que elas próprias têm dos corpos e dos filhos que vêm a ter. A gente vai ter um debate sobre a imagem social de uma mulher, principalmente nessas cidades pequenas, esses lugares onde tudo é muito amplamente debatido a respeito da vida de todo mundo. Então, é uma história que emociona, que faz rir e que você não quer parar de ler porque o tempo todo a gente tem alguma coisa instigando a gente a ler mais um capítulo. E isso, inclusive, a Lênia atribui ao fato de ela ser aficionada por romances policiais. Eu achei que tem tudo a ver ali na estrutura do livro. Depois eu li pro Clube Double Indígenas de Férias, do Thomas King. Esse autor aqui é um autor indígena canadense. Inclusive, ele é um dos autores mais renomados da literatura contemporânea canadense hoje. Eu fiquei muito feliz em saber que se trata de um escritor indígena nessa posição. Esse livro aqui foi traduzido pelo David Boaventura. E ele conta a história de um casal de indígenas que a Mimi, que é essa mulher, ela tem um parente distante que fugiu e que levou uma bolsa muito famosa da família embora. E eles têm esse costume de quando viajam e sabem que estiverem em um lugar que esse avô, esse tio, esse tio, né? Eu falei tio agora e já confundi. Em que esse tio estava, eles tentam buscar possibilidades de encontrar essa bolsa. E aí, numa das viagens que eles vão fazer, já bem idosos, depois de muitos anos de casados, eles continuam essa busca. Mas eu acho que a verdade a respeito desse livro é sobre a capacidade de empatizar com o outro e de estar presente pela pessoa quando nem ela sabe e ela se precisa de ajuda. Então, eles vão se deparar com personagens que a gente não sabe são reais, eles vão se deparar com imigrantes que estão ocupando completamente uma estação de trem e esse caso é um caso verdadeiro. E eles vão ter que lidar também com os próprios demônios e o demônio do outro, né? Então, eles são um casal e cada um carrega em si um pouquinho de pressão, um pouquinho de ansiedade, um pouco de todas essas coisas que são muito atuais e que vão estar presentes no dia a dia, no cotidiano e na forma como essa relação nas minúcias vai afetando para o bem e para o mal como a gente se sente. No caso do protagonista, que é o Bird, a gente tem essas emoções praticamente humanizadas, né? Então, esses sentimentos dele tomam formas humanas e ele fala deles como pessoas que o circulam e a gente vai ter um debate muito interessante sobre saúde mental, relacionamento e identidade e coletivo em indígenas de férias. Eu recomendo muito que eu faça essa leitura. Ela tem um tom bem leve para todos esses assuntos pesados que ela fala, mas ao longo do livro ela vai ficando um pouquinho menos leve porque ela precisa levar as coisas um pouco mais a sério. Também li, aliás, eu li bem no começo do mês, se não foi o primeiro, Não Digam Que Estamos Mortos do Danese Smith. Esse livro aqui tem tradução do André Capilé e pôs fácil do Ricardo Aleixo. É uma obra da Bazar do Tempo, esse é o Tori não binário. Agora que eu me liguei, talvez eu tenha falado com artigos antes, me desculpem. Mas Danese é performer e poeta. E aqui nesse livro a gente tem uma edição bilingue, inclusive, bem massa, produzida pela Bazar do Tempo, em que ela vai falar sobre negritude, sobre essa existência queer, sobre a questão soropositiva, mas também sobre os sentimentos que todos esses fatores atravessados pelo seu corpo levam, sabe? Então, o que ser negre e ser queer e ser soropositivo fazem com essa pessoa em tal espaço social? O que todas essas questões atravessando o seu corpo fazem com ele numa relação romântica sexual? De que forma ele se sente diante de policiais? Diante de pessoas brancas? Então, eu acho, inclusive, que esse livro e o do Jericho Brown dialogam bastante. Salvo engano, Danese Smith cita Jericho Brown como uma das suas referências e eu achei bastante legal ter feito essas duas leituras meio sem querer no mesmo mês e com certeza eu vou ler um poeminha pra vocês. Fora que o postface do Ricardo Aleixo é incrível. Ele fala sobre como o Danese Smith rompe a fronteira do binário na poesia e eu acho que faz muito sentido, mas antes de ouvir, ou melhor, de ler o Ricardo Aleixo dizendo isso, eu não tinha pensado dessa forma. Virando uma luazinha incandescente em mim em uma noite Deus, graças, posso vir em silêncio o doutor explicará a morte e eu vou praticar. No catálogo das maneiras de matar o menino negro encontro ele-me enterrado por entre as páginas grudadas com o marcador velho. Irônico, previsível, olha pra mim. Não sou o tipo de homem negro que morre nas notícias, sou do tipo que cresce fino e fino e fino até que a luz nos supere e nos tornemos isto, família junta em volta do meu corpo escasso dizendo-me que eu vá em direção a mim mesmo. O poema chama Não vai ser uma bala. Esse aqui é um trecho de um poema maior que chama Não é uma elegia. Então, na página 165. Pense, uma vez uma menina branca foi sequestrado e esta é a guerra de Troia. Mais tarde, pelo quarteirão, Troia tomou o tiro e isso foi terça-feira. Não somos dignos de uma cidade de cinzas? De mil navios arpados porque estão com saudades? Eu exijo uma guerra que traga a criança morta de volta. Eu exijo ao menos uma canção, uma cabeça. Ai, tá vendo? Eu tô arrepiada de novo. A poesia, tanto de Lolo quanto de Jericho Brown, tem esse efeito, assim, de nos lembrar do que a gente não pode ser indiferente, sabe? E por isso eu acho tão potente essa poesia. Eu virei o mês lendo uma autobiografia da Angela Davis. Esse livro aqui da Boitempo tem tradução da S. Regina Candiani e ele tava entre as minhas leituras, metas de leituras dos 30 livros para o Levento dos 30, que eu já estou convencida de que vou falhar no primeiro ano. Mas tudo bem, porque são 10 livros por ano, então os que sobrarem desse ano vão para o ano que vem e eu que me vire no futuro. Esse livro tem um recorte histórico muito específico, ela vai contar duas linhas temporais, então no presente a Angela Davis vai falar sobre tudo que rodeou ali a sua politização junto aos Panteras Negras, ao Partido Comunista e, portanto, a sua prisão. E também vai falar da sua infância, principalmente dos momentos em que ela percebeu ser uma mulher negra e entendeu tudo que isso significava naquela sociedade. Eu recomendo o Mintíssimo, tem que terinho marcado, a Angela Davis é uma grande referência para mim e agora eu só tenho um livro dela aqui em casa que falta eu ler e um que eu preciso comprar, mas a Angela Davis é essa pessoa que tem infinitas coisas para a gente poder beber nessa fonte de sabedoria e de empatia gigantescas, né? E aí, para finalizar, eu acabei lendo dois quadrinhos esse mês, acabei fazendo isso de propósito, lendo os dois quadrinhos que eu tinha aqui em casa sem ler do Marcelo de Salete, agora só falta o primeiro quadrinho dele que eu não tenho, mas vou atrás, tem um com B, que foi o livro que ganhou o Eisner, é muito curioso porque esse é meu livro menos favorito do Marcelo de Salete, eu acho que ele tem uma história um pouco mais simples e nesse sentido acabou não me afetando tanto quanto Angola Janga, que tem uma narrativa um pouco maior, ou mesmo Mucana Teodora. Nesse livro aqui a gente tem então a questão colonial de novo colocada, a questão da escravidão, a gente tem essas personagens debatendo suas liberdades, debatendo seus limites e as violências que são colocadas contra eles e em com B, eu acho que a gente tem um elemento que diferencia um pouco nesse sentido, eu acho que o Angola Janga tem um extra que é falar dessa criação de Angola Janga, pequena Angola, desse quilombo, falar dessa vivência histórica, enquanto o Mucana Teodora tem a questão da carta, a Mucana que é esse escrito, então a gente começa com a Teodora enviando uma mensagem e a gente acompanha todas as consequências da transgressão, que é essa mulher escravizada, usar da palavra escrita, que não era um direito ao qual os escravos tinham, para se comunicar com outro escravizado em outra situação, para a partir dali poder exercer algum direito sobre o seu corpo, o corpo da sua prole e o destino da sua família, então eu acho que ele acaba sendo um pouco mais sensível nesse sentido, enquanto eu acho que com B acaba, eu chorei nos dois, tá, é bom dizer isso, chorei nos dois, mas eu acho que com B tem uma questão de cara histórica maior, e aqui um pouquinho mais pessoal, e aí eu acho que acaba chegando mais no nosso coração, mas esses dois livros só confirmam o que eu sempre falo que Marcelo Saletti tudo que você desenhar e escrever, eu quero ler, é isso, tem prêmios para esse homem continuar escrevendo, porque merece, acho incrível que ele faça isso nesse formato de quadrinhos, exatamente porque consegue trazer para a gente um outro aspecto, o gráfico, dessas histórias que muitas vezes a gente escuta ou oralmente, por músicas e poemas, ou na forma escrita, e aqui a gente tem um bom exemplo de como essa estética pode contribuir para a nossa percepção visual e de outros sentidos também das histórias que nós entramos em contato. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado dessa recapitulação das leituras de julho, de junho, no, no, e em breve eu volto aqui para falar com vocês sobre as leituras de julho e fazer novos conteúdos para poder debater um pouquinho mais dessa arte que a gente ama tanto que é literatura. É isso, gente, um beijo gigante e até a próxima.